É boa, calma. Atira nesse da esquerda também, mano. Quando esse cara da esquerda abrir aí, ele tá no pai. Virou em mim, virou em mim, virou em mim. Tô trancado. Preciso de ajuda. Deu bem, na verdade. Calma, calma, calma. Boa. Deu um comigo aqui, encostar no meu gelo. Eu vi, eu vi. Tá aqui ainda, mano. Os dois aqui. Boa, meu pé, meu pé. Analisando. Dei capa nele. Dei capa. Não escapa. Eita.